Galera, Transamérica ou Paraná terminou em alta o período da Série B antes da parada para a Copa América. Vem de duas vitórias seguidas aí na sétima e na oitava rodada da competição. Bateu o Curitiba no alto da glória e com muito sofrimento, com muito sufoco e um jogo feio, um jogo ruim, conseguiu um golzinho. Fez 1 a 0 no Operário, gol do artilheiro Jenison mais uma vez, e garantiu mais três pontos na Série B. Agora ocupa a sétima colocação na classificação, apenas dois pontos atrás do quarto colocado. Com certeza um cenário muito bom para quem chegou a ficar ali, quatro partidas sem vencer, ter quatro empates em seis rodadas, encerrou em alta realmente com duas vitórias consecutivas, por mais que a atuação nesse jogo contra o Operário não tenha sido das melhores. O Paraná volta a campo, só na semana do dia 10 de julho, ainda não tem uma data exata definida, o jogo contra o líder da competição, o Bragantino, mais uma vez aqui na Vila Capanema. Nesse período de intertemporada, teremos o lançamento da nova camisa com a marca própria do Paraná Clube, o novo material esportivo próprio do Tricolor. Teremos também definições, contratação provavelmente de diretor de futebol, reforços aí para o elenco e a definição do Johnny Lucas, que é o que tudo indica realmente, chegando aí num acordo do staff do jogador, diretoria, deve ser negociado nesse período aí de parada para a Copa América, com a abertura do mercado de verão, principalmente no futebol europeu e do exterior em geral, já que se comenta inclusive do interesse de equipes aí do Oriente Médio também no Johnny Lucas. É isso, um abraço a todos!